Comece pelo mais simples. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero trazer esse tema que é quando nós formos começar algo novo, é super importante que a gente simplifique ao máximo isso que nós temos que fazer. E aí, a minha ideia aqui é explicar esse assunto do ponto de vista que nós podemos fazer isso dentro do mercado imobiliário. Então eu estou começando aqui a fazer uma série de vídeos para explicar algumas ideias que eu tenho, que eu tento aplicar na minha vida. E essas ideias, elas podem ser aplicadas em diversas áreas da nossa vida. Então se você vai começar a fazer vídeos como eu estou fazendo aqui agora, a minha sugestão é que você seja o mais simples possível para fazer esse primeiro vídeo. Você escolha uma ideia que não precisa ser a melhor ideia de todos os tempos e você vai lá e faz um vídeo pequeno para dividir uma ideia. Se você quer emagrecer, por exemplo, você pode pegar essa estratégia de começar pelo mais simples e não ficar planejando por dias e dias e dias tudo que você vai fazer. O melhor mesmo é você pegar e começar pelo mais simples, que é você ir lá e dar uma caminhada, fazer caminhar por 20 minutos por dia. Quem é que não tem 20 minutos por dia para caminhar? Então, uma vez que você começa aquilo da forma mais simples possível, você vai começar a girar as engrenagens para que as coisas mais complexas comecem a acontecer também. E essa ideia que eu estou querendo trazer aqui, embora ela seja aplicável em várias áreas da nossa vida, eu sempre tento trazer aqui como que você pode aplicar isso dentro do mercado imobiliário, que é realmente um dos focos aqui do canal. Então, no mercado imobiliário, vamos supor que você queira comprar um imóvel, seja para fazer um investimento ao deixar esse imóvel alugando, ou seja, para fazer um investimento ao revender esse imóvel e conseguir ter um lucro nos seus investimentos. Ou, se você simplesmente quer comprar um imóvel como forma de moradia, você deve começar pelo mais simples. Então, muitas vezes, nós pegamos isso que nós temos de novo, que nós queremos fazer, e eu estou pegando aqui o comprar um imóvel como sendo algo novo, algo que você ainda não fez, é bem provável que tenha um monte de atividades que você pode fazer. E a minha sugestão aqui é que você simplifique essas atividades. Vamos supor que você não tenha todo o capital necessário para fazer a compra desse imóvel. Qual que é a coisa mais simples que você pode fazer para começar a fazer a compra desse imóvel? Então, a coisa mais simples, na minha opinião, é você verificar a possibilidade de você fazer um financiamento. Segundo, você pode verificar também a possibilidade de você fazer um consórcio. Terceiro, você pode verificar a possibilidade de esperar mais alguns meses até que você consiga guardar o capital todo para fazer a compra desse imóvel. Então, essas aqui são três atitudes bem simples que você pode tomar para que essa compra se torne cada vez mais realidade. Outra atitude bem simples e bem básica que você pode fazer para conquistar esse desejo, para conquistar essa meta de fazer a compra do seu imóvel, independente de qual que é o objetivo para isso, mas uma atividade bem importante que você pode fazer e que é simples é você começar a fazer pesquisas de mercado, é você começar a procurar em portais de imóveis pelo aquele tipo de imóvel que você quer comprar. E aí, uma vez que você começa a fazer essas pesquisas, você começa de novo a girar as engrenagens para que esse seu objetivo, essa sua meta aconteça. Bom, esse aqui foi o meu vídeo rápido de hoje. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas dicas de hoje, deixe aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você quiser se aprofundar e aprender mais sobre como fazer investimentos em imóveis que realmente deem lucro, a minha sugestão é que você clique no link da descrição desse vídeo, porque nesse link, ao fazer a sua inscrição, eu te dou de presente um e-book onde eu te explico três estratégias que você pode usar para começar a investir em imóveis com mais segurança, com mais rentabilidade e melhor, com mais previsibilidade de que esse investimento realmente vai dar lucro. Mas, de qualquer forma, é importante que você comece pelo mais simples. E o mais simples é você entender aquilo que você está fazendo e isso é uma coisa bem importante de fazer. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Curte o vídeo se gostou. Descurte se não gostou. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!